Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos falar nos cães de guarda braquiocefálicos e cães prognatas. Tu já parou pra pensar se é interessante você ter um cão de guarda braquiocefálico e prognata e às vezes essas duas características vêm junto e isso vai ser o nosso tema no vídeo de hoje. No que acarreta para o cão de guarda, para a mordida do cão de guarda, um cão ser braquiocefálico e o cão ser prognata? Tu já parou pra pensar em ter os práticos de função? O que que acarreta o cão ter essas duas características? Algumas pessoas vêm e me perguntam Rovian, e daí que o meu cão é braquiocefálico? E daí que o meu cão é prognata? Pra mim não tem problema, ele vai morder do mesmo jeito, ele vai atacar do mesmo jeito, ele vai pra cima do vago do mesmo jeito. A minha pergunta é, será, na tua opinião, o que que acarreta o cão ter essas características? Comenta aqui. O primeiro grande problema e que está relacionado diretamente à função do cão de guarda, à função do cão de proteção? É que um cão com essas características, ele vai ter uma dificuldade enorme em fazer duas coisas que são inerentes a esse cão na sua função, que é morder e respirar ao mesmo tempo. Se esse cão tem dificuldade em morder e respirar ao mesmo tempo, qual a qualidade da mordida que esse cão vai ter? Responde pra mim sinceramente. Como que tu acha que esse cão vai enfrentar o vago, vai enfrentar o invasor? Como que ele vai desempenhar essa função se ele tem dificuldade ou muitas vezes não consegue morder, ou morder por um tempo suficiente e respirar ao mesmo tempo? A mordida vai cair em qualidade. Ele vai se cansar muito rápido. Ele não vai ter fôlego, propulsão, força nessa mordida. Ou seja, tirou a funcionalidade do cão de guarda. É trágico, é inacreditável, mas é. Assim, a disposição para o trabalho desse cão vai cair drasticamente. É um cão que se cansa, nem o treino dele é de alta qualidade, exatamente porque ele tem essas dificuldades. Outro fator e não é menos relevante é que o encurtamento do focinho começa a gerar inúmeros problemas para te poder entender na boca desse cão. Esse encurtamento aumenta a probabilidade desse cão não ter todos os dentes. Então, é muito comum cães com focinho muito achatado, braquiocefálicos, eles não terem os 42 dentes. Quando o cão não tem os 42 dentes, a tendência é que ele consiga desenvolver com um pouco menor de qualidade a mordida. Também nós vamos verificar, encurtamento desse focinho, você vai ter uma tendência maior ao cão ser prognata. E isso, via de regra, não é muito bom. E isso também é preocupante, porque isso acarreta numa mordida de menor qualidade, além também de dificultar a alimentação desse cão. Sem falar na dificuldade de respirar que esses cães possuem. E isso eu não preciso entrar em muitos detalhes. Então, você quer um cão funcionar ou você quer ter um cão com o mínimo dignidade pra vida dele, pro bem estar dele, ele precisa respirar bem. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas um cão que tem dificuldade em respirar, ele pode se exercitar? Não! Ele pode treinar? Não! Ele vai ter uma mordida de qualidade? Não! Ele vai ter propulsão, vai aguentar o tranco na hora de combater o vago? Não! E por aí vai! Se tu gostou desse vídeo, compartilha! Compartilha pras pessoas que gostam de cães de guarda, que gostam de cães funcionais. Deixa teu like se tu quer mais vídeos como esse. E te inscreve nesse canal, porque tem muito, muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro!